No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, brava gente brasileira que neste 19 de abril tem uma grande oportunidade de reverenciar os donos primeiros dessa terra. A grande e saudosa Bete Carvalho que com seu canto vai nos ajudar a fazer com que o Dia do Índio aqui no Viva Maria seja o dia de Eliane Potiguara. Seja muito bem-vinda, guerreira! Um prazer grande estar falando com você, um prazer grande estar falando com toda a população ouvinte desse maravilhoso programa. É um prazer, eu estou realmente emocionada nesse dia de luta, um dia para a gente refletir mais um ano, que é o que a gente vem fazendo sempre. Agora, em meio a tantas histórias de dor, de saudade, de abandono, de discriminação racial, social, intolerâncias, enfim, eu queria saber, você que apesar dessa raiz potiguara lá da Paraíba é carioca, nasceu do Rio de Janeiro, quando foi que você se sentiu uma mulher índia? Eu me senti uma mulher indígena, uma mulher étnica, a partir do momento que eu me formei como professora, né, apoiada pela minha família, minha avó, uma empreendedora de bananas, né, e me formei professora e tive contato com o professor Paulo Freire, com todo o conteúdo filosófico, então foi quando eu entendi o sofrimento e as lágrimas da minha família, que vinha nesse período todo, desde que eu nasci até os meus 20 anos, vinha sofrendo e eu nunca soube a razão pela qual essa família chorava, pela qual a minha avó e as minhas tias-avós, mulheres indígenas, pobres, guerreiras, nordestinas, eu não sabia, né, então só fui entender quando eu tive essa visão, né, de entender a opressão do sistema político sobre a questão indígena no Brasil. Pois é, você é pioneira na tarefa de dar voz às mulheres indígenas, porque fundou a primeira organização indígena no país, o Grupo Mulher Educação Indígena Grumim. Como é que está esse grupo hoje, minha amiga? O Grumim, ele sempre foi uma filosofia, né, ele foi uma filosofia de pensamento, o que significa o empoderamento da mulher, né, a conscientização da mulher de quem ela é, de quanto ela é importante não só para a família, mas para a questão política no mundo, no Brasil, em que ela tomasse as rédeas nas suas mãos para dignificar o seu próprio povo, tão menosprezado, tão sacrificado, sofredor do racismo, da discriminação social, da violência, da falta de tudo, né, de um total desamparo do governo. A situação do Grumim, ele permeia, desde o passado até hoje, por essas vertentes. E nós continuamos com essa ideologia, né, do empoderamento da mulher, foi uma forma de pensar, né, em termos de quem somos como mulheres indígenas, de qual a nossa contribuição, né, para o movimento indígena e para o fortalecimento da identidade indígena nesse país. Então, quer dizer, hoje a gente vem, passado mais de 40 anos, né, a gente continua ainda no mesmo pensamento. Agora, concretamente, a partir de uma rede de comunicação que a gente tem há muitos anos, que foi iniciado pelo Jornal do Grumim, que foi um jornal tabloide de oito páginas. E foi o primeiro jornal indígena do país, né, o Jornal do Grumim. E hoje em dia, esse jornal lhe transformou na rede de comunicação indígena, na internet, né. Ah, eu queria até, para você, que fez esse primeiro jornal indígena do país, não é, como é que vê hoje o empoderamento de tantos jovens indígenas, né, particularmente das mulheres, que sempre foram o seu foco, assumindo microfones, assumindo redes sociais. E, não por acaso, tivemos o protagonismo, semana passada, de Juma, usando o Instagram para um pedido de socorro por seu povo, lá no riozinho do Anfrisio, no município de Altamira, zona rural, não é? Olha, é muito importante a tecnologia de formação, ela, nas últimas décadas, tem sido, assim, um instrumento de luta mesmo. Esse instrumento de conscientização e libertação, que é a internet para nós, é um instrumento que vem sendo conduzido para as comunidades indígenas, indígenas, para os jovens, e isso vem trazendo informação, fazendo com que a população, ela se conscientize, ela veja a situação que o Brasil vive, não só os povos indígenas, como também a classe trabalhadora, a classe operária, as mulheres quebradeiras de coco, todo o segmento oprimido, né? Então, o jovem indígena hoje, a mulher indígena hoje, ela já tem um instrumento para saber quais são os seus direitos, e perceber a violação dos direitos humanos, né, que acontece no Brasil. Eliane Potiguara, muita gente tem uma tendência a julgar o empoderamento indígena através das redes sociais, como fez o Majuma pelo Instagram, como faz pelo Facebook, enfim. Fica achando que, ah, não é mais índio porque usa tênis, não é mais índio porque está com o celular na mão. O que você teria a dizer a essas pessoas? As pessoas pensam que ser indígena é viver na mata, pelado, né? Sem nenhum recurso, sem nenhuma situação. Ser indígena não é isso. Ser indígena é ter a sua identidade, ter a sua ancestralidade, sua língua. O diferencial é que o povo indígena possui uma identidade diferenciada, uma educação e uma língua diferente. Então, é isso que a população brasileira precisa entender e as crianças urbanas terem conhecimento de que ser indígena não é sinônimo de pobreza e nem sinônimo de morar no mato. Com essa certeza, me despeço agradecendo muitíssimo a você, pioneira brasileira guerreira da paz, uma das mil mulheres indicadas ao Nobel em 2005. Parabéns pelo conjunto da obra. Viva você e viva Maria! Viva as mulheres indígenas, as guerreiras maravilhosas. Viva todas as mulheres, viva todas as crianças, viva todo o povo brasileiro. Viva Maria! Produção e apresentação Mara Regia. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Obrigado.